A noite passada acordei com o teu beijo Descias o dono que eu fui esperar-te ou te ajudo Vinhas uma marca que eu não vim passar Corri pela margem à beira do mar Até que te vi num castelo de areia Cantava só, dai volta e fui sereia Rimo de ti, então porquê não voas? E então tu veste, depois soliste Abriste a chanela e voaste A noite passada foi passada no mar A viola irmã cuidou de me arrastar Chegada ao mar alto abriu-se em dois segundos O olho é para baixo, dormias lá no fundo Falta-me um pé, senti-me afundar Por entre as áudas, o teu cabelo banhava A luz cheia cresceu nas áudas Então falamos e então dissemos Aqui vivemos muitos anos A luz cheia crescer nas áudas Onde as áudas, o teu cabelo banhava A luz que eu não vim passar A noite passada, um paradão roiu Pela fresta aberta, o meu peito fugiu Estavas do outro lado, a tricotar janelas Vias-me em segredo, ao abraçar-me a terra Cheguei-me a ti, disse baixinho, olá Toquei-te no ombro e a marca ficou, olá O sol inteiro caiu entre os montes E então tolhaste, depois sorriste Disseste ainda bem que voltar Obrigado!